Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite gente, olha que dia lindo, 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 lindo que está aqui Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe em sua casa, sua vida, sua família Gente, hoje eu estou andando igual, igual o que? Quem aqui anda muito gente? Não sei, não sei falar Gente do céu, hoje eu não fiz nada e nem vou fazer, hoje eu estou igual uma barata tonta Fui na rua cedo, levei a Nicole e mais a Caiala para a escola, voltei, peguei meu marido, levei lá no centro de Fabriciano Deixei meu marido lá, passei na escola da Nicole em Timóteo, peguei ela e vim embora Agora eu já estou aqui me arrumando quase uma hora da tarde para me voltar lá para buscar a Caiala Depois mais tarde eu tenho que voltar lá para buscar meu marido Hoje eu não consigo nem sentar nas minhas, olha como é que estão minhas máquinas aqui gente Misericórdia, olha Minha bichinha, eu vou dar um tempo nela essa semana para ver se ela para de dar choque, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Primeiro dia lindo que está, que o papai do céu nos abençoou, a chuvinha da trégua passou Mas está lindo gente, de olha, deixa nos comentários o que vocês acham Olha aquela pedra, eu sou apaixonada naquela pedra gente Agora eu vou mostrar para vocês o negócio que está parado aqui na frente da minha casa Deixa eu só abrir o portão aqui, tá? Olha a paixoquinha, olha a paixoquinha aqui gente, é o cachorro da vizinha Olha que está parado aqui na frente de casa Ó Está vendo gente, olha É o trem de fazer manutenção na linha Aqui está meu portão, ó Minha coisa, a cobertura ali, olha Já dá o nome na placa Meus cachorrinhos Minha mamãe Essa daqui, abandonada aqui, eu adotei ela O paçoquinha, né, paçoquinha que é o cachorro da vizinha Olha, bem na frente do meu portão Então, gente, hoje eu não vou conseguir gravar vídeo costurando pra vocês Porque o meu dia tá só a bênção, tá? Vou mostrar pra vocês aqui É... a máquina, gente Hoje ela tá essa bagunça aqui, gente, porque final de semana eu recebi visita Então eu pacotei tudo aqui em cima porque a gente foi mexer lá na casa, ó Eu fui, sexta-feira eu fui buscar o tal do socador, né? Pra poder socar lá e hoje eu fui entregar Gente, essa máquina minha aqui, que nem vocês viram nos vídeos anteriores Ela tava dando choque Não sei se tá indo, tá? Então eu deixei ela aqui pra ela poder, né, dar um tempinho, tá bom? A outra minha tá ali, tá? E hoje, gente, hoje eu não faço nada Hoje o meu dia vai ser só de ficar de perninha pra cima e curtir nesse dia Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Ai, que pedra linda Hoje é engraçado que ali tinha um restaurante chamado Pedra Linda Olha Comecei a limpar aqui, gente Gente, agora como é que eu... como é que vocês me falam uma coisa Como é que eu consigo ficar o dia inteiro pirulitando aqui Ainda ter pique pra costurar Não tem, gente Não tem, quando chega de tarde tá cansada, ó Aquele trem preto lá, ó, tá seco, ó Foi hand-up que eu bati, gente, ó Tá vendo? Eu bati hand-up Ó, igual a minha cara, ó Olha os raminhos Olha só os caminhos de rato Que eu larguei Vou ter que bater de novo Aqui o bairro do Rousseau, aqui eu capinei, ó Olha os montes de mata Tá bom? Então, gente, hoje eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês Que dia lindo! É onde eu tô agora, gente Fala se hoje eu não tô andando Misery, cara Eu tô com meu corpo doendo já, ó Aquela pedra linda que vocês viram lá perto de casa Que eu tô do ladinho dela aqui, ó Eu venho aqui todo dia, gente De manhã e meio-dia, esse horário Mas um mini barco aqui Aqui que eu vou mostrar pra vocês Era um supermercado, gente Ele fechou, ó Olha o tamanho que era esse supermercado, ó Então a gente vai se identificar Né? Olha Mas agora não tem mais Fechou Abandonou nós Vai pra lá Lá naquele morro lá do que eu moro Aí eu tenho que ir de todo dia Minha pedra linda Tá vendo, gente? Eu moro no paraíso, hein? Amo Hoje eu tô assim Costurar nada Mas bater perna Não é bater perna, não, tá? A gente tem que correr atrás das coisas, né? Tá? Eu só pudesse nem sair de casa Mas tem que sair, né? E a vida é assim mesmo Tá bom? Beijo pra vocês Com Deus Tchau Tchau Tchau